Continuando com o Roberto Carlos Manda tanto, amor Em meu nome, saúdo a todos vocês, Portugal A nossa segunda pátria Ah, eu vim aqui, amor Só para me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Ah, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei E devo confessar Aí foi que eu enviei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Manda olhar nos olhos seus Nos olhos seus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada posso dizer Pessoas sem chorar Música Perdoa-me 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 Perdoa-me